Dum 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 E ela quebra e estremece, vai no chão e aquece A taradinha já tá, 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 desce Taradinha já desce Taradinha já desce Vamo andar, vamo andar Novinha, tu que pediu e agora toma Toma, geral do baile agora te conhece Taca a pilha do novo dia, pinanha Manda pra ela, caçula, tá, novinha, doradinha Foi para ela, lua, lipe, bum, balança, bum, balança Vai, caraça, danada, caçula que ela trava Bum, balança, 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 ó E capo tranca, ela tua, tá, ta, ta sarrando em mim Rapi, capo tranca, ela tua, ta, ta sarrando em mim Tô sarrando, baile gostosinho, DJ Cassola tocando Nossa, nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva E o quê? Virou disputa Oi, tem a loura, morena, branquinha e a zuiva A loura, morena, branquinha e a zuiva É que o grave bate Tua bunda pula, vai Quando bate o grave, essa bunda pula Vai, velho, virou a direita Já era Tá bom, Cassola? Tá bom, tem voz pra caralho Tá bom, tá bom, tem voz pra caralho